O Zamozinho é uma iniciativa social que tem como principal foco as crianças. O que antes era um projeto piloto, agora já conta com um cronograma para atender 10 escolas até o final deste ano. A perspectiva é de contemplar aproximadamente 600 alunos e tem como objetivo utilizar as crianças como multiplicadoras de conhecimentos voltados para os primeiros socorros. O projeto Zamozinho tem um intuito primário de a gente passar dessas crianças os conceitos de prevenção de acidentes. Então a gente está atuando no ano 2017 agora com o projeto Zamozinho e a nossa meta para este ano é atingir 10 escolas, sendo 60 alunos por escola. Ou seja, a gente conseguia abranger 600 crianças no ano 2017. A concepção do projeto vai fazer com que as crianças percebam a questão do risco. Esta unidade de ensino foi a primeira a receber a ação, idealizada pelo Núcleo de Educação à Urgência do SAMU de Boa Vista. Pedagogicamente e socialmente é um projeto que tem muito a contribuir com as nossas crianças, com nossos alunos. Tendo em vista que o que eles aprendem no SAMU, eles vão diversificar na sua realidade social, nos seus lares, nos seus encontros com os amigos. Porque o conhecimento, ele se estende além dos muros da escola. E esse é o propósito primeiro da escola, é fazer com que o conhecimento atinja a sociedade de modo geral. Então o que eles aprendem aqui, com toda certeza, ele vai levar para o seio familiar. Iniciativa que agradou as famílias dos estudantes. Sensação que representa a opinião da sociedade. O que ele está aprendendo aqui, ele está fazendo na gente. Ele ensina a gente, ele fala tudo. O que ele está aprendendo aqui, ele fala em casa. E a senhora, como mãe, como vê essa iniciativa? Muito bom, muito bom mesmo. Sara Mello, de 9 anos, já está praticando os ensinamentos. Ela e mais 60 alunos desta escola municipal receberam um kit educativo do atendimento de urgência. Tipo assim, se eu ver um acidente de trânsito, eu posso pedir para algum adulto responsável ligar para 192. E o que é que o 192 faz, que eu sei que você sabe? É, o 192 liga para o SAMU, que na minha primeira aula disse que eles estão ligados em 24 horas, atendendo as pessoas em SAMUzinho. Uma ação que vai fazer com que estas crianças tenham uma visão diferente, voltadas para a prevenção. Muito obrigado pela força e também de sempre para a escola carmoja de maconja.